Que animal será que está atrás da tela? Vou te dar três dicas. Dica de número um. Esse animal tem um pescoço enorme. Dica de número dois. Ele tem muitas penas. Dica de número três. Ele corre bastante. Já descobriu que animal é esse? Isso mesmo, é a Ima. Vamos conhecer cinco curiosidades sobre ele. Número um. A Ima é uma ave de grande porte, sendo considerada a maior espécie do Brasil, podendo alcançar aproximadamente 1,70 m de altura. Seu peso varia entre 25 a 35 kg. Número dois. Apesar das Imas terem asas grandes, são pássaros que não voam e utilizam as asas para se equilibrarem e mudarem de direção na corrida. É uma ave corredora. Ao se sentir ameaçada, foge a grandes velocidades, correndo em zigue-zagues controlados pelas asas. Número três. Quando algo muito próximo a assusta, a Ima abaixa o pescoço e afasta-se de repente num zigue-zague ligeiro, erguendo as asas e inflando a plumagem. Ao pôr a cabeça no chão, o animal escuta melhor a aproximação de algum inimigo. Ao mesmo tempo, arruma uma boa camuflagem, pois deixa a amostra apenas a parte do corpo coberta de penas, o que de longe pode parecer um arbusto para um predador. Número quatro. Ao contrário de outros animais, os machos das emas fazem o ninho. E imaginem, chocam os ovos e cuidam dos filhotes. Número cinco. A Ema pode ser agressiva com o homem. Logo, é necessário muito cuidado quando estiver perto de uma. Gostaram dessas curiosidades? Cada ser vivo tem uma função específica na criação de Deus. Ele fez tudo de forma perfeita.